Um engarrafamento enorme aqui próximo do balão da casa de custódia. Estamos aproximando aqui para tentar identificar o que foi que aconteceu. Para provocar esse engarrafamento que você está acompanhando aí. Alguma coisa aconteceu. São 3 horas 33 minutos da tarde da segunda-feira do dia 21. Olha, esse trecho aqui é um trecho conhecido até por conta de carretas que aqui já chegaram a virar devido a uma curva bastante acentuada que tem aqui nesse balão que vai aqui para a casa de custódia. A gente já está anotando ali, é uma ambulância da Polícia Rodoviária Federal e realmente temos ali um carro virado ali, olha só. Não sei se com alguma carga. Geralmente os carros viram aqui devido a curva acentuada, geralmente eles têm alguma carga. Bom, daqui já dá para a gente visualizar o que foi que aconteceu. Está ali o trabalho da ambulância da Polícia Rodoviária Federal. Eles já estão ali, olha, dá para ver policiais rodoviários. E aqui a gente está tentando se aproximar do carro que aqui virou. Carregado aqui com muita coisa, esse carro. E ele chegou a se chocar aqui com o poste. Danificou o poste. Polícia Rodoviária já fazendo aqui os procedimentos legais. Polícia Rodoviária já fez aqui com o poste. 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 Obrigado.